E aí, meus queridos, estamos de volta para outro vídeo aqui do nosso mês do Halloween e hoje vamos conversar sobre essa obra muito legal Desenhos Ocultos, do Jason Reculach lançado pela editora Intrínseca, nessa edição bonitona aqui, gente olhem pra vocês aí que legal então venham comigo logo depois da abertura Inscreva-se Pois é, meu povo, vamos conversar desse livro super legal aqui um thriller paranormal, muito louco, muito doido que tem criancinhas sinistras e que vai deixar a gente de cabelo em pé e tem desenhos macabríssimos ao longo do livro e tem assim, gente, um final espantoso, espantoso livro maravilhoso, gente Mas antes deixa eu dar uns recadinhos aqui rapidinhos que são então sobre os dois sorteios que estão acontecendo aqui no canal Tá rolando os sorteios cedidos pela editora Clepsidra que são das obras Contos Clássicos de Fantasma e Nosferatu É só você enviar R$10,00 para o Pix 359-911-1792 e confirmar o envio pra mim aqui nos comentários ou na minha direct message no meu DM do Instagram e você já tá participando Se a gente conseguir completar os 30 participantes e falta menos da metade bem menos da metade o ganhador vai levar um terceiro livro que é O Vampiro edição comemorativa de 200 anos Livraço, livraço, gente Então vamos participar e o resultado vai ser realizado na nossa live de encerramento do mês do Halloween E o segundo sorteio que tá rolando aqui é cedido pela editora Clocktower que são as obras Weird Western Vol. 1 do Robert T. Howard Incrível, incrível e Legado das Trevas do M. R. James Maravilhoso também E é o mesmo esquema É só você enviar então o Pix de R$10,00 para a chave Pix 359-911-1792 e confirmar pra mim aqui nos comentários ou na minha direct message do Instagram que você já vai estar participando Também vai ser revelado na nossa live de encerramento Então vamos participar Boa sorte pra todo mundo aí E vamos falar desse livro gente que eu devorei Eu devorei Ele tem Vamos ver aqui quantas páginas 383 páginas Eu li metade num dia metade no outro dia Eu não conseguia parar de ler Esse livro é fenomenal A gente começa o livro com a nossa protagonista que eu já esqueci o nome dela Vocês sabem que eu sou muito Mallory A Mallory Ela é uma ex-viciada em drogas que está em recuperação há muitos muitos meses acho que ela já passou de alguns anos já E agora ela está voltando ao mercado de trabalho e ela é indicada pelo padrinho dela que acompanha o caso dela a trabalhar como babá pra essa família rica que mora em um casarão gigantesco afastado da cidade tem um vizinho ou outro aqui mas você vê que é um subúrbio de pessoas mais ricas e tudo mais não é qualquer pessoa que mora ali não é um subúrbio as casas não são tão distantes mas também não é grudadinha uma na outra igual a gente vê nas cidades e ela é indicada pra poder ser babá desse filhinho desse casal de ricaços aí o menininho como que o menininho chama a gente? é o Ted isso é o Ted eles começam então a fazer os pais fazer entrevista com várias candidatas e chegam até a Mallory e a princípio o pai vai totalmente contra a contratação da Mallory pra poder ser babá do Ted mas a mãe gosta muito dela e resolve contratar ela então ambos entram em acordo ali e contratam ela e ela começa a formar um laço muito bonitinho muito legal com o Ted o Ted realmente gosta dela né mas ela percebe que o Ted adora desenhar o Ted gosta muito de desenhar muito até que os desenhos começam a ficar esquisitos e ele começa a falar que ele tem uma amiga secreta que eu esqueci o nome dela também gente não tem um vídeo meu que eu não esqueço o nome né é terrível é porque não é tão importante assim a gente ficar falando nome em histórias ah sei lá gente eu não me apego tanto a nomes ai gente eu não consigo eu não consigo lembrar o nome peraí que eu vou procurar achei ele fala que ele está desenhando a Ania essa moça aqui e a Ania ela sempre está junto com ele ela dorme debaixo da cama dele ela fica junto com ele no quarto ela sempre brinca ali com ele e a Melber começa a ficar preocupada porque tem horas que ela começa a escutar que ele está conversando sozinho no quarto supostamente com essa Melory até que os desenhos começam a ficar cada vez mais macabros mais macabros já é macabro aqui na capa né gente já é sinistro né mas o negócio começa a ficar cada vez pior porque os desenhos começam a mostrar situações esquisitas no começo são desenhos assim simples de criança e quando o tempo vai passando os desenhos começam a ficar sinistros desenho de criança mas é uma moça claramente sendo estrangulada e o tempo vai passando e os desenhos começam a ficar realistas e isso aqui é só um pouco não vou nem mostrar mais pra frente porque eu quero que vocês tenham as surpresas aqui ah deixa eu mostrar só um só ó só um olha aqui não vou mostrar o outro mas começa a ficar muito realista e ela começa a ficar preocupada e ela começa a falar pros pais só que os pais a mãe é uma psicóloga o pai é um professor universitário extremamente renomado e eles são assim extremamente pés no chão e não acreditam em nada que seja não natural não tô nem informando que é sobrenatural mas não acreditam em nada que não tenha uma explicação racional e o negócio fica cada vez mais feio porque o menininho começa a ficar cada vez mais obcecado com essa ânia e ao mesmo tempo a Mallory começa a pesquisar mais sobre a casa ela descobre que a vizinha ao lado é uma espécie de cartomante barra vidente e a vizinha já é uma senhora e conta pra ela que a casinha de hóspedes que a Mallory está hospedada ficou fechada por muitos anos porque antigamente uma pessoa faleceu e essa pessoa morava naquela casa e esse falecimento foi um desaparecimento que foi brutal que não sei o que não sei o que e o negócio vai ficando cada vez pior e ela começa a procurar cada vez mais e vai descobrir que essa moça falecida é uma tal Annie Barrett que parece muito nome Ania e N eu não estou nem entregando nada da história isso aqui acontece assim no começo da história mas o negócio vai virando uma bola de neve gigantesca que você vai ficando de boca aberta porque você não sabe até que ponto é realidade realmente o menininho está sendo visitado por assombrações ou até que ponto ela está tendo algum tipo de reação como que chama mesmo é aquele tipo de reação quando a pessoa fica dependente por muitos anos de uma droga e depois ela para de usar a droga e começa a ter reações físicas eu esqueci o termo correto vocês vão lembrar vocês vão me falar aí mas pode ser que ela esteja tendo alucinações pode ser que ela esteja tendo essas reações estranhas devido a falta da droga das drogas que ela consumia pode ser que ela esteja ficando paranoica e psicótica porque é a primeira vez que ela está de volta ao mundo real trabalhando e tudo mais e esteja ficando impressionada com a casa ou pode ser que realmente tenha alguma coisa acontecendo e o livro assim ele vai jogando com a gente essa expectativa de é real não é real é um engano é armação de alguém que está querendo fazer ela se passar por louca tem uma assombração tem é tudo uma coincidência muito estranha é muito legal e a história não vai parar só por aí porque ela vai escalonar ainda mais quando chega próximo do final quando você pensa que o negócio já está feio fica ainda pior é um livro muito alucinante ele tem aquele ritmo desses thrillers modernos que a gente está acostumado hoje em dia ou seja é uma história que acontece coisas a todo momento é uma história que você vai acompanhar essa protagonista não confiável é uma história que pode ter vilões sobrenaturais pode ter vilões humanos pode ser loucura da cabeça da personagem pode ser abstinência lembrei pode ser abstinência da personagem pela falta de uso das drogas pode ser paranoia e psicose dela pelo fato de ela estar entrando no mundo novamente totalmente limpa e não saber lidar com o mundo sem as drogas é um livro muito bom a escrita é extremamente fácil é uma escrita ágil gostosa eu diria até que o autor não aprofunda tanto na criação de personagens os personagens eles são assim eles estão ali para poder fazer o seu propósito e pronto acabou não é aquele personagem inemorável aquele personagem que vai ficar com você e tudo mais e também a ambientação ele não descreve muito a ambientação a casa ou o clima e tudo mais mas ele sabe fazer uma atmosfera legal ele sabe deixar a gente tenso ele sabe deixar a gente assim roendo as unhas pelo que vai acontecer ele sabe deixar a gente grudado no livro até a próxima página porque é bem legal gente é bem legal então olha recomendo demais baita livro muito divertido para você que quer ler uma história diferentona nesse mês do halloween quer pegar um thriller psicológico um terror psicológico que pode ou não ter coisas sobrenaturais mas que vai te deixar apreensivo assustado essa é uma boa pedida vou deixar o link aí embaixo do meu link da amazon comprem pelo meu link da amazon que vocês me ajudam muito 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 pessoal já fico meu agradecimento a todo mundo que compra pelos meus links da amazon todo mundo que é assinante que é então apoiador do ler Bici que também vai estar aí embaixo o meu link do apoia-se muito obrigado a todos vocês pessoal e comprem pelo meu link porque é muito bom o livro sem contar que o livro está lindo está lindo tudo lindo lindo gente então fica a dica eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixe o dedão para cima e até nosso próximo vídeo tchau tchau